Os três jovens acusados de roubar este veículo Hilux entre Soretama e Vila Valério ainda estão na 16ª Delegacia Regional de Linhares. Como hoje é considerado ponto facultativo, também na segurança do Estado, o delegado responsável pelas investigações ainda tomará depoimentos dos envolvidos. O carro foi roubado em Vila Valério e a fuga aconteceu por estradas de Soretama, até chegar a BR-101 em Linhares. Depois do contato da polícia de Vila Valério com a PM de Soretama, um cerco foi montado e a prisão aconteceu no quilômetro 144, já em Linhares. Durval Lucas Neves, de camisa preta, 19 anos, Rogério de Oliveira Santos, esse que aparece de camisa verde, 24 anos, e Deusimar de Jesus, de camiseta vermelha, de 28 anos, ainda fizeram um homem refém no momento do assalto. A polícia encontrou com eles uma pistola calibre .40 e um revólver .38, munições e toucas ninjas. Para os PMs, um integrante do grupo ainda conseguiu fugir, porque dava cobertura. Mas a vida de crimes dos três pode ter chegado ao fim. Na Delegacia Patrimonial, os investigadores suspeitam que, além do roubo da Hilux, o mesmo grupo pode ter agido também num outro roubo, de um caminhão de cerveja em Soretama e também contra uma distribuidora em Rio Bananal. Para o delegado-chefe da 16ª Delegacia Regional, a suspeita de grupos organizados em roubos de carros na região faz parte das principais linhas de investigação. Bom, referente a veículo, nós temos a identificação de alguns autores que estão praticando devido a modos operantes. E da prática de um dos furtos, o furto foi o roubo, os de arma, nós já identificamos o autor pelas filmagens e também pelos modos operantes. Nós já estamos fazendo os procedimentos cabíveis da pedido de prisão. As investigações já os identificamos e estamos fazendo o pedido de prisão. Estamos fazendo o trabalho em conjunto também com outro município que está sofrendo a mesma demanda, que é o furto de veículo. Pela característica dos veículos, pelo modos operantes, já identificamos os autores. Fazem parte da mesma família, então, tanto esse município quanto nós já estamos pedindo a prisão deles.